Bom dia, Luiz Roberto. Bom dia pra você que se liga no esporte espetacular. Olha, vem do daqui, Luiz. Dá pra dizer que a prova tá boa pra quem gosta de mar calmo. Depois de um sábado onde a gente teve vento, mar agitado, o Domingão amanheceu assim, ó, muito tranquilo. E aí quem tá em casa pode pensar, nossa, nadar com esse mar assim é muito fácil. Não é não. Nadar no mar, em qualquer mar, é muito diferente de nadar em piscina. E pra mostrar essas diferenças, a gente montou uma reportagem especial que a gente exibe agora. O cenário é tão convidativo que quem sabe nadar logo pensa. Se eu consigo na piscina, no mar vai ser fácil. A travessia dos fortes mostra que essa associação não é tão simples. A princípio, nadar no mar até parece mais tranquilo, já que o corpo flutua melhor. Na prática, isso não se reflete. O desgaste é maior também no mar em função da água salgada. A água salgada desidrata mais rápido. A principal dificuldade é a orientação. Na água cristalina das piscinas, é fácil seguir em linha reta. Já nessa aí, quem faz travessias precisa tirar a cabeça da água e olhar para frente, em busca da direção correta. Nesse movimento do pescoço, o quadril acaba afundando. E as pernas e os braços precisam fazer mais força. Você tem que estar, vamos supor, com 75 braçadas por minuto, ao invés de estar com 64, 60 braçadas por minuto, que seria um nado mais alongado. Você tem que ser um motorzinho. Outra diferença importante é que no mar os atletas nadam juntos, sem aquela demarcação de espaços que existe na piscina. Os mais espertos até conseguem encontrar uma vantagem nisso. Sempre que o nadador fica assim, coladinho nos pés de um rival, ele consegue poupar energia. Basicamente, quem está ali atrás economiza 11% de oxigênio, diminui em 6% os batimentos cardíacos e reduz em 38% o cansaço muscular. Por tudo isso, quem chega ao final dos 3.500 metros não é um nadador qualquer. Absolutamente é tudo científico.